Então, vou começar do começo. Eu quero te agradecer pelo convite, é sempre um prazer poder compartilhar da nossa própria experiência, né? E é aquilo mesmo que você falou no início da live de hoje, cada um vai ter uma experiência diferente com o curso e durante o curso. Porque as demandas são diferentes e cada um entra com um objetivo, com uma ideia diferente e consegue, de fato, desenvolver isso da maneira que ele quer. E isso é um diferencial enorme que o curso tem, que é essa liberdade de você conseguir adaptar o seu projeto, a sua demanda, aquilo que você espera, ao conteúdo que o curso te oferece. E é muito legal poder falar sobre isso, então, aqui mostrar um pouco dessa minha experiência, né? Quero dizer também, aproveitar para fortalecer um pouco umas coisas que você falou, no sentido de que realmente, gente, o curso é diferente. Não existe outro curso igual a esse. Esse curso é único. E por que que ele é único? Porque a Séris é única. Então, ela conseguiu, de fato, desenvolver uma metodologia, desenvolver uma didática e, sobretudo, desenvolver um acompanhamento individual com cada aluno, que é, assim, fantástico e que você não encontra em outro lugar. Então, a gente tem as aulas que são teóricas, no final dela tem atividades. Essas atividades, elas são simples, elas são despretensiosas, mas elas te proporcionam encontrar e conseguir resultados que eu, sinceramente, fico fascinada. Ao menos com os resultados que eu consigo encontrar. E também com os meus colegas, porque como a gente compartilha muito no grupo, entre nós, né? Então, a gente vai vendo os avanços de cada um, o que cada um faz, como que o outro interpretou aquela aula e aquela técnica de uma maneira completamente diferente. A gente fez um trabalho completamente diferente do meu, assim, isso é muito legal. Por quê? Realmente é o despertar da criatividade. Então, se tem uma palavra que define curso, eu acho que, de fato, é a palavra transformação. Por quê que eu digo isso? Porque o curso transforma a sua maneira de ver as coisas. Então, ele te proporciona um olhar diferenciado. Ele vai apurar o seu olhar para os materiais, para as cores, para as técnicas e para si mesmo. É muito comum a gente ver no grupo, especialmente quem acaba de entrar no curso, começa a postar umas coisas do tipo assim. Ah, eu agora vejo arte em tudo. Então, eu fui lavar a roupa, aí eu peguei o sabão em pó e tal. E, de repente, eu olhei para a caixa e falei, gente, mas tem uma flor linda nessa caixa. Eu uso esse sabão em pó, eu tenho 20 anos, nunca reparei isso. Vou recortar e vou fazer uma colagem com essa flor linda que está aqui. Então, você realmente começa a descobrir uma série de materiais gráficos interessantíssimos que tem na sua casa e que eram de embalagem que você jogava fora e não dava o menor valor. Você começa a abrir suas gavetas e achar coisas super interessantes lá, que, de repente, eram entulhos que iam para o lixo, porque você não tinha um olhar voltado para aqui. Então, esse, de fato, é o despertar criativo. É você conseguir ver coisas que você não via antes. E você ver isso não só no mundo externo, né? Que eu acho que, no meu caso, é o que é mais fascinante para mim que eu vou mostrar algumas coisas nesse sentido, assim, que, para mim, foi o que mais me transformou. Por que eu digo isso? No meu caso, eu sou professora de história da arte. Então, eu já tinha esse olhar voltado para a obra de arte, para a composição, para as técnicas, para a combinação de cores e tal. De toda forma, era um conhecimento teórico, né? Eu analiso obras de arte, eu sou curadora, eu sou crítica de arte e tal. Então, analisa o que o outro faz, mas eu nunca tinha feito. Fazer é completamente diferente. Você saber quais as cores que o cara vai misturar para dar uma cor X é uma coisa. Você mesmo pegar essas cores, misturar elas para elas chegarem no tom que você quer, é outro e completamente diferente. Então, primeiro, me trouxe essa experiência, que é muito, muito legal, muito gostosa, tem a coisa do sensorial, tem um enriquecimento também na minha parte profissional, porque eu comecei a entender o processo artístico de dentro. Antes, o meu olhar era de fora para ir. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que é o que eu buscava, que era a minha grande demanda, que era o mergulhar em mim mesma. E isso, o curso me trouxe de uma maneira fantástica e que eu só tenho a agradecer às séries, quase que eu beijar a mão dela, porque foi, de fato, muito transformador. Vou mostrar algumas coisas aqui para a gente começar a conversar sobre isso. Em que sentido que o curso, então, transforma a minha vida? Primeiro, eu vou fazer artístico, que é legal, então isso vai despertar em você a chamada criança interna, porque a série trabalha justamente com essa ideia de que a arte é divertida, ela tem que ser divertida, tem que ser prazerosa. Você vai separar um momento só para você. Então, você começa a fazer uma introspecção ali, sem querer. Você começa a fazer o que ela, que eu acho fantástico também, isso que ela ensina, que é fazer as fases com erro. Você começa a descobrir que errar faz parte do processo e que está tudo bem. Você começa a descobrir que, às vezes, uma coisa que você achou que é um erro, porque, à primeira vista, você olhou para aquilo e está esquisito, porque ele está fora do padrão que você está acostumado. Mas aí, no outro dia, você já mudou a perspectiva do seu olhar sobre aquilo e você olha e aí você descobre que não, que aquilo que você achou que era um erro é um grande acerto. É assim que você descobre, na verdade, o seu estilo próprio. O seu estilo próprio é a expressão da sua personalidade. E é exatamente, muitas vezes, no momento que você achou que você errou, é que você acertou, é que você descobriu ali o seu jeito de ver, de fazer, de manifestar no mundo. Um novo caminho, né? É, então, enfim, são muitas coisas interessantes e, de fato, quem está aí ainda em dúvida, que está pensando, pode acabar com a dúvida agora, porque o negócio é fantástico, é inspirador, é transformador. Ninguém sai desse curso do jeito que entrou. Vou falar primeiro aqui, acho que hoje vai dar, por causa da luz, vai dar para o pessoal ver melhor. Perfeito. Esse aqui é a primeira experiência que eu tive com aquarela na minha vida. Então, eu não sabia, nunca tinha chegado perto de uma aquarela, né, para fazer alguma coisa com ela e tal, resolvi fazer essa atividade com uma atividade intuitiva que a série se propõe. Então, você vai fazer umas manchas com aquarela no papel, depois você vai pegar uma caneta, uma canetinha, e vai traçar algumas formas ali. E aí, eu lembrei da minha fase de infância, que a gente ficava olhando para o céu e enxergando formas nas nuvens. E, a partir disso, eu achei essas formas aqui que vocês viram e tal. E foi muito interessante, porque quando eu postei isso para a série, ela viu uma carta náutica. E aí, eu falei, olha, eu estou vendo um vento, tanto é que eu dei para essa arte o nome de vento, de dragões e tal. E aí, eu carimbei uma libélula. E aí, depois, quando eu postei no grupo das colegas e tal, aí, a Thaís e tal, uma colega nossa, falou, Sabrina, eu tenho que te mandar um negócio e tal, porque, assim, você conectou aí a libélula e o dragão sem saber, mas, na verdade, existe uma lenda que diz que a libélula era um dragão. Então, é muito interessante isso. E aí, eu comecei a perceber, logo de cara, como que esse tipo de atividade intuitiva, ele, na verdade, faz o seu inconsciente brotar, porque você perde controle dele. E aí, as coisas aparecem. A partir disso, eu comecei a pesquisar os símbolos que apareciam para mim. Então, a aquarela, hoje, para mim, ela funciona, essa, intuitiva, né? Porque eu não sei desenhar, mas, através da aquarela, eu acabo desenhando. É bem interessante. Olha só o que você desenhou, se você estiver aí perto. Porque é isso, ela nunca tinha desenhado. E daí, ela manda um negócio que eu falo, gente, como que pode? Até eu fico surpresa. Pode. Espera aí, mas... Essa dá para ver, ó. Menino, uma lua aqui, e aqui embaixo, uma raposinha. Deixa eu mostrar uma outra que eu acho mais bonita, que é essa aqui, ó. Essa aqui eu amo. É, e essa dá para ver o desenho melhor. É, olha lá, é um casal, né? Parece uma ilustração de livro infantil, e eu não sei desenhar. São formas que eu fui traçando no pontilhado com a caneta da mancha da aquarela que surgiu para mim. Esse outro são tartarugas. Se vocês perceberem, tem tartaruga de frente, tem várias posições de tartarugas aqui, e algumas até um pouco realistas. É. E que eu jamais conseguiria fazer, se eu pegar um papel branco e falar, ah, eu vou desenhar uma tartaruga. Então, na verdade, o meu inconsciente sabe desenhar. E mais do que isso, ele me traz símbolos interessantes, aí eu começo a pesquisar esses símbolos, o significado deles e tal, e vou refletindo sobre isso na minha vida. Então, vou fazer uma alta análise. Quando eu entrei no curso da CERES, eu estava vindo de um ano muito complicado na minha vida, assim, porque a minha mãe ficou doente, eu tive que deixar meu marido em outro estado, para eu conseguir uma licença da universidade, para vir para Belo Horizonte ficar com ela, a única alternativa que eu tinha naquele momento, era, porque a pandemia não tinha estourado ainda, era eu pedir uma licença para estudar. Então, eu tive que fazer um pós-doc. E aí, eu tive que fazer um projeto de pós-doutorado e tal, para vir para Belo Horizonte, vir... Só que eu já tinha um projeto, um compromisso, de escrever um livro sobre um assunto diferente do pós-doc. Então, o ano de 2020, para mim, foi uma loucura. Eu trabalhava 3, 14 horas por dia. Eu acompanhava a minha mãe, que estava deprimida, estava com síndrome do pânico, tudo isso. Então, eu tive que dar apoio para ela. Ao mesmo tempo, desenvolvi a pesquisa do pós-doutorado e, ao mesmo tempo, escrevi um livro. Antes de não, no final do ano, eu consegui resolver tudo isso. O livro foi publicado, eu terminei ele em tempo árduo. O pós-doc foi concluído, segundo o meu orientador, com louvor e honra. E a minha mãe recuperou muito. Só que eu estava acabada, estressada. Se você perguntasse meu nome, eu demorava alguns minutos para te responder, porque a cabeça estava devagar, estava fraca. E aí, quando eu achei o curso das séries, me veio justamente um desejo que eu já tinha há muito tempo, que era fazer um diário. Eu queria expressar as minhas emoções, eu queria entrar por esse caminho do autoconhecimento, eu queria ir para fora coisas que estavam dentro de mim. Mas se eu fizesse isso com a escrita, eu não ia conseguir. Eu já tentei fazer diário várias vezes e isso não funciona. Por quê? Porque eu fui treinada numa escrita científica. Então, as palavras, elas definem conceitos e tal. Então, eu começava a escrever um diário, que é uma coisa que precisa deixar fluir as suas emoções, seus sentimentos, e eu apagava, eu editava, eu reescrivia o texto 500 vezes. Então, o meu inconsciente, que era o que eu queria deixar fluir, a minha intuição, que aparecesse ali coisas para mim, eu não conseguia através da escrita. Mas como eu não sabia desenhar também, então eu olhava alguns artes de ônibus assim na internet, muita gente que desenha, que pinta umas coisas lindas, eu falava, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o curso de acesso me trouxe essa possibilidade, porque ele me trazia a colagem. Com ela, eu podia me expressar. Agora, além disso, da técnica que ela ensina, de composição, de cores, das possibilidades com os materiais, da colagem e tal, ele também trazia a questão do resgate de emoções, ele trazia também a questão de trabalhar com os arquétipos. O que é isso, os arquétipos? É um conceito do Jung, que foi discípulo do Freud, depois rompe com ele e cria várias teorias, e uma das mais importantes na trajetória dele, o arquétipo, que é o resgate de mitos, de histórias antigas que formaram a experiência da humanidade, que fazem parte do coletivo, e que se expressam através das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas emoções, ainda que a gente não tenha consciência plena disso. E aí, a Ceres, então, no curso dela, trabalha com os arquétipos. Então, ela vai contar a história de um mito em algumas aulas, vai fazer uma reflexão sobre o conceito principal que aquele mito está trazendo, e vai te pedir para refletir sobre aquilo na sua vida, e produzir uma arte ligada a essa sua reflexão, àquilo que você tirou daquele mito. O primeiro que eu fiz foi esse, que é o da Eros e Psiquê. Eles estão aqui. No finalzinho, eles ficam juntos e tal. E aí, a Ceres falou para mim assim, não, está linda essa arte, só que ela está muito racional. Você conta aí, realmente dá para a gente ver. Você fez uma narrativa visual muito interessante. A gente vê a história toda aí do Eros e Psiquê. Mas onde está você nessa história? E aí, com toda a delicadeza dela, porque é uma simpatia, é isso que ela falou. A gente manda a atividade para ela, ela vai olhar a atividade, ela vai falar da questão técnica, com muita delicadeza, com muito respeito, e ela vai te fazer algumas provocações também. Ela vai fazer uma leitura do que ela está percebendo da sua psiquê que está manifestada ali. Ela vai te perguntar, por que você não se colocou que foi no meu caso aqui? Está faltando você ainda. Aí, eu fiquei pensando. Uma semana depois, eu produzi uma coisa e tal, e aí mostrei para ela, que é isso aqui. O que é isso aqui, na verdade? Essa história do Eros e da Psiquê, o grande conceito dele é justamente a ideia do amor ferido, e também o conceito do amor incondicional. E essa história me trouxe um momento da minha infância, uma memória de infância. É isso que o curso faz quando ele faz, propõe o resgate de memórias. Ela não te força isso. Na verdade, os mitos, as histórias, você vai se refletindo sobre isso, e, de repente, somente traz aquilo. E aí, então, eu usei aqui uma alegoria do Tiziano, que é um artista, que vai falar sobre o passado, presente e futuro. E aí, eu boto, então, o passado, que é o homem jovem, olhando para a página que eu vou abrir aqui, que é a minha arte. Aí, aqui, vou mostrar rapidinho, mas depois eu vou contar para vocês essa história. Aqui está eu e meu pai. A história que eu conto nessa narrativa visual aqui também é o seguinte. Eu era pequena, eu tinha por volta de oito anos, e os meus pais receberam em casa uma amiga com duas filhas, que eram da minha idade, e ela tinha acabado de separar do marido. E aí, quando meu pai chegou, eu estava brincando com as meninas, e tal, quando meu pai chegou do trabalho, no final do dia, eu corri para abraçar ele, como eu fazia todos os dias. Mas naquele dia específico, eu abracei ele com um sentimento mesquinho. Eu abracei ele, assim, beijei ele todo, para me exibir para as meninas, com um jeito de dizer para elas, assim, olha, eu tenho pai, vocês não têm. Alguns meses depois, os meus pais se separaram. E durante alguns anos, eu olhei na minha cabeça infantil, isso na psicologia, chama pensamento mágico, eu achou que eu tinha separado dos meus pais, que aquele meu comportamento mesquinho com as minhas colegas provocou a separação dos meus pais. Então, isso era uma coisa que eu já tinha resolvido na minha cabeça, eu tinha feito análise por isso e tal, mas foi muito interessante quando eu consegui criar isso aqui, e expôs justamente isso. Então, aqui vocês veem, né, tipo, seria a representação do meu pai, as menininhas brincando, aqui eu com a minha mãe e o meu pai, que eu criei, né, peguei de uma obra de arte também isso aqui para representar a gente, aqui o meu pai indo embora, aqui eu empurrando a minha mãe, como se eu estivesse separando os dois, aqui eu criei uma alegoria para a ideia da culpa que eu carregava, então eu coloquei aqui um vespeiro, aqui é um passarinho vermelho, né, porque a criancinha aqui é vermelha, então eu me botei como um passarinho vermelho, que não conseguia atingir o amor, porque ela tinha uma culpa que separava, né, e aí aqui no final, quando eu alcancei o meu auto perdão, então eu sou o passarinho azul que vai encontrar o passarinho azul, que é o meu pai que está pousado aqui. Sim, sim. Então, assim, não interessa muito a questão estética, no sentido assim, eu não sou artista, não tenho pretensão de ser artista, a minha pretensão era exatamente isso aqui, manifestar os meus sentimentos através, criar um diário para mim mesma, através das emoções, através do resgate dessas memórias. Esse é outro que eu fiz também, foi um mito, que a Sérgio também trabalha no curso, que é o mito do Minotauro, do Teseu e da Ariadne, e que o ponto principal, assim, o conceito principal, é a ideia do abandono. Então, o Minotauro fica dentro de um labirinto e tal, e aí isso me lembrou uma fase em que eu tive depressão e tal, então aqui tem um labirinto, né, para mim, a depressão é justamente um labirinto mental, a gente fica preso dentro dele, dentro de vários pensamentos ali, e você começa a não achar a saída, por isso é tão perigoso o suicídio quando a pessoa entra em depressão, porque ela realmente se desespera, porque ela não acha a saída. E aí eu coloquei também aqui a obra de um artista, que chama Suzano Correia, que é também essa ideia da alegoria, né, do homem que olha para trás e para frente, então eu gosto de trabalhar com simbolismo, né, E aí ele então aqui está olhando para esse labirinto, lá dentro tem um outro pedacinho de uma obra de Suzano Correia, então tem aqui duas pessoas saindo de dentro de uma cabeça, porque a minha mãe foi justamente essa pessoa, ela foi a minha Ariadne, e o meu teseu também, porque ela não só me deu fio para entrar no labirinto, como ela entrou lá dentro do meu labirinto mental, me tirou de lá. E aí quando você abre, eu tenho aqui uma arte que a Sérgio falou assim, olha, está muito interessante, você trabalhou com monocromática e tal, mas sua arte está vazia, mas isso também é de um significado tão profundo, ela falando comigo, né, porque a depressão é exatamente isso, é o vazio, né, então sua arte veio carregada dessa emoção que você trouxe. E aqui então eu coloquei algumas coisas, telefone e tal, porque era maneira que a minha mãe falava comigo, porque eu estava em outro estado, completamente longe, eu só sabia chorar, não levantava da cama, não fazia nada, e ela telefonava pra mim, eu ficava três, quatro horas comigo chorando no telefone, e ela falando coisas bonitas pra mim, e cantando, e aquilo ia me acalmando, e ela conseguia fazer com que eu levantasse, sabe, e aqui uma foto, e também. Legal. eu vou falar um pouco sobre encontrar o meu estilo, aqui já é quando eu, então o livro é cheio de técnicas e tal, os exercícios que eu vou fazer, então tem esse resgate de memória, e tem também as brincadeiras que eu faço com as cores, com as composições, são as propostas do curso da série, onde você vai treinando isso. Aqui é quando eu me enxerguei no estilo, eu tinha muito problema com o background, que é o fundo, eu falava isso pra série sempre, falava, sério, você é onde eu me pego, assim, e aí ela foi me propondo exercícios fora do curso, então isso é que é muito legal, essa orientação, esse acompanhamento dela, porque ela consegue fazer isso, dizer pra você, não, então se a sua dificuldade é essa, você vai começar a rasgar papel, você vai colar papel de qualquer jeito, você vai encontrar, e aí eu gosto desse background, eu descobri que isso é uma coisa que eu gosto, que é minha e tal, de como se fosse uma mesa cheia de papéis, bagunçados e tal, e aí colocando as figuras em cima, então aí eu comecei a brincar com coisas que se movimentam, aqui a ideia de que sou eu mesma saindo da cidade, entrando num caminho interno que é meu e tal, aí eu vou brincar com as coisas. Com as cores, com as formas, com símbolos, né? Esse aqui é outro, que aí usando a temática da Alice, no País das Maravilhas, que estão também no fundo, que é isso que eu falei pra vocês, onde eu me encontrei, aí aqui eu começo a escrever coisinhas, essa é bem legal, é uma frase que diz o seguinte, meu mundo é vazio quando escolho meus vazios, meu mundo é maravilhoso quando escolho minhas maravilhas, e aí são reflexões que eu vou trazendo então pra minha vida, vou pensando, aqui dentro tem cartinha pra mim mesma. E aí o que eu fiz foi essa, essa aqui, eu dei um tempo, eu dei uma travada, fiquei umas duas semanas completamente desaparecida, e aí a Sérgio falou pra mim assim, um dia ela me mandou uma mensagenzinha no WhatsApp sutil, assim, falou, tem gente sumidinha, muito legal, porque ela tem, sei lá, 300 alunas, e ela conseguiu perceber que eu tava sumida, e ela manda pra mim assim, tem gente sumidinha, o que que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, o que que tava acontecendo comigo e tal, que eu tava estressada, que eu tava fazendo muita coisa, não, não, ela falou, mas você tá fazendo arte? Isso me ajuda tanto, fazer arte é uma coisa importante, justamente nesse momento, é o mais importante de você parar um pouco e fazer. Aí eu falei, tá, vou fazer alguma coisa, a Sérgio tem razão. Só que como eu não tava com paciência, eu não tava dando conta de criar, de fazer esse fundo todo, cheio de colagem, como eu mostrei pra vocês aqui, que é o que eu achei que é meu estilo, que eu gostei de fazer e tal, eu falei, vou fazer uma coisa rápida, só vou fazer. Achei que ia ser uma bobagem, que é uma coisa mais estética, mais da brincadeira de fazer artístico, que é algo que trouxesse pra mim, uma revelação dos meus sentimentos. Na verdade, isso me trouxe uma revelação muito profunda. Eu coloquei, na verdade, aqui embaixo, uma menininha, que tá bem no centro, e que ela tá entre, ela tá numa bifurcação, onde o caminho, né, uma que vai pra um lado, outra que vai pro outro, aqui em cima, uma Kombi, que eu acho super linda e tal, super vintage, né, riponga, ir embora e tal, outra fazer amor aqui. Ficou bonitinha, mas e daí? E daí, que quando eu escrevi um texto, que eu postei no grupo das amigas, né, das colegas, na comunidade, eu falei, eu já voltei e tal, fiz isso aqui hoje. E aí, eu escrevi um texto, explicando o que era aquilo que eu tinha feito. E quando eu escrevo esse texto e tal, quando eu, depois que eu escrevi, que eu li, no meio dele tava escrito assim, eu estou dividida. E eu não tinha percebido que eu coloquei uma menina justamente na bifurcação de um caminho. e eu tô exatamente nesse momento dividida. Então, aquela emoção esquisita, aquela coisa que eu não tava sabendo lidar, eu tava impaciente, eu tava esquisita, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo com ele. De repente, clareou. É porque eu tô indo embora, pra Bahia, de repente, eu queria ficar mais com a minha mãe, mas eu não posso. Eu também tenho meu marido lá, tenho minha vida lá, que eu tenho que ir, né, a minha vida é na estrada sempre, porque eu moro num lugar, trabalho no outro, minha família mora em outro, eu tô sempre viajando. Mas entender que naquele momento eu estava sentindo, era isso, eu tava dividida, e que tudo bem, porque a minha vida é na estrada e é estar sempre dividida, nossa, me trouxe um relaxamento, uma paz, e pronto, acabou, passou. Eu custei aquela emoção. Então, é isso, o curso das séries é transformador. E você pode usar ele, as técnicas, as composições, as cores, tudo que ela ensina ali, os exercícios intuitivos, e tal, pra toda e qualquer necessidade que você tenha, você vai criar seu próprio caminho. E ela vai ser sua guia. E ela é uma guia generosa demais. Não tem uma mensagem que você mande pra ela que ela não responda. Você não vai conversar com um programa de computador, você não vai conversar com um telemarketing que vai te responder um script ali que já tá gravado. Você vai conversar com ela, ela vai gravar um áudio, você vai escutar a voz dela falando pra você e se você sumir, ela vai falar Cadê você, sumidinha? Ai, é isso. É por isso que eu gosto muito mesmo, mas muito mesmo de chamar as pessoas, porque aí, ó, é vida real, né? Não sou eu falando, é outra pessoa falando, né? É a transformação que causa no outro. Isso é muito importante pra mim, porque eu falo que a minha realização, é claro que eu vivo disso, né? Eu preciso vender pra pagar as contas, pra sustentar minha família, mas a realização, pra mim, é ouvir um depoimento desse. Eu fico profundamente emocionada, porque é o trabalho de uma vida que foi construído e que, de repente, você fala assim, não é verdade, né? Então, quando eu falo de processo criativo, né? Essa é uma realização, é uma etapa de realização e de comemoração minha pelo resultado de um processo de uma vida inteira, né? De coisas que, muitas vezes, eu não acreditei em mim. Assim como eu não acreditei em mim, eu sei que tem muita gente aí que não acredita em si e que pode reverter isso, né? E isso é muito transformador, tá? Muita liberdade mesmo. Não, você é linda, o curso é fantástico. Quem tá aí em dúvida, suma com a dúvida agora. Não perde a seis segundos, não, porque vale muito a pena. Ai, super obrigada, Sabrina. Obrigada mesmo, obrigada pelo teu depoimento. E, enfim, vamos continuar, né, Sabrina? Continuar criando, continuar inventando moda aí, continuar melhorando todo dia. Tá bom? Não, é um trago mais, você sabe, né? Eu também não. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.